Eu vou fazer uma carne aqui ó, tem batatinha tudo aqui, eu vou fazer uma farofa aqui de mim, porque tá tarde e eu tô precisando comer alguma coisa. Então vai uma farofa, vai ficar uma farofa mais rápido e eu adoro comer farofa. Vou pôr um pouquinho de feijão aqui ó, não tem verdura para não fazer mal. Já que tá pronto aqui ó, agora vou colocar um feijão aqui, vou pegar a vila, vou fazer assim ó, uma farinha aqui, não quero deixar muito seco, deixar ficar muito seco né, precisa ficar um pouquinho meio molhado assim, porque senão seco demais fica ruim né, então deixa meio molhadinho assim. Depois vou fritar um ovo para pôr aqui dentro. Pronto. Meus bobozinhos, olha aqui minha farofa, tá especial, agora eu vou saborear, ó, meu ovo frito, é uma delícia, bem fritinho ó, tá bonito. Ó, o vídeo de hoje é esse, se inscreva no meu canal, me dê um like aí, tchau, um beijo e um abraço. Tchau.